A MISERICÓRDIA DO PAI Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na penúltima catequese da quarta-feira, lembrou que o jubileu da misericórdia do Pai está iminente. À nossa frente, disse o Papa, está a porta, mas não só a porta santa, a outra, ele dizia, a grande porta da misericórdia de Deus. E é uma porta bonita, que recebe o nosso arrependimento, oferecendo a graça do seu perdão. A porta é generosamente aberta, e devemos ter um pouco de coragem para cruzar o limiar. Cada um de nós tem dentro de si situações que pesam. Todos somos pecadores. Aproveitemos este momento que chega e cruzemos o limiar desta misericórdia de Deus, que nunca se cansa de perdoar, nunca se cansa de nos esperar. Observa-nos, está sempre ao nosso lado. Entremos por esta porta. Em seguida, o Papa dizia, do sínodo dos bispos que celebramos no passado mês de outubro, todas as famílias e a Igreja inteira receberam um grande encorajamento a encontrar-se no limiar desta porta aberta. A Igreja foi animada a abrir as suas portas para sair com o Senhor ao encontro dos filhos e das filhas a caminho, às vezes incertos, às vezes confusos, nestes tempos difíceis. As famílias cristais, em particular, foram encorajadas a abrir a porta ao Senhor que espera entrar, trazendo a sua bênção e a sua amizade. E se a porta da misericórdia de Deus está sempre aberta, também as portas das nossas igrejas, das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas instituições e das nossas dioceses devem estar abertas, a fim de que todos possamos sair para levar esta misericórdia de Deus. O Jubileu significa a grande porta da misericórdia de Deus, mas também as pequenas portas das nossas igrejas, abertas para permitir que o Senhor entre ou muitas vezes que o Senhor saia prisioneiro das nossas estruturas, do nosso egoísmo e de tantas situações. O Senhor nunca força a porta. Até Ele pede autorização para entrar. No livro do Apocalipse diz, Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Mas imaginemos o Senhor que bate à porta do nosso coração. E na última grande visão deste livro do Apocalipse, Apocalipse, assim se profetiza sobre a cidade de Deus, as suas portas não se fecharão de dia, o que significa para sempre, porque já não haverá noite. O Papa lembrou que no mundo ainda há lugares onde não se fecha nas portas a chave, mas existem muitos onde as portas blindadas se tornaram normais. Não devemos rendernos a ideia de ter que aplicar este sistema à nossa vida inteira, à vida da família, da cidade, da sociedade. E muito menos à vida da igreja. Seria terrível, uma igreja inóspita, assim como uma família fechada em si mesma mortifica o Evangelho e torna o mundo árido. Não, disse o Papa, há as portas blindadas na igreja, não, tudo aberto. A gestão simbólica das portas, dos umbrais, das passagens, das fronteiras, tornou-se crucial. Sem dúvida, a porta deve preservar, mas não rejeitar, diz o Papa. A porta não deve ser forçada, ao contrário, é preciso pedir autorização, porque a hospitalidade resplandece na liberdade do acolhimento e ofusca-se na prepotência da invasão. a porta abre-se frequentemente para ver se fora alguém que aguarda e talvez não tenha a coragem, nem sequer a força para bater. Quantas pessoas perderam a confiança, não tem a coragem de bater a porta do nosso coração cristão, a porta das nossas igrejas, diz o Papa. Estão ali, sem coragem, porque os privamos da confiança. E o Papa disse, por favor, que isto nunca se verifique. A porta diz muito da casa e também da igreja. A gestão da porta requer um discernimento atento e ao mesmo tempo deve inspirar grande confiança. quantos são importantes os guardiões das portas, dos nossos condomínios, das instituições cívicas, das próprias igrejas. Muitas vezes, a prudência e a gentileza da portaria são capazes de conferir uma imagem de humanidade e de hospitalidade à casa inteira. Já a partir da entrada, da recepção. é preciso aprender destes homens e destas mulheres que são guardiões dos lugares do encontro e de acolhimento da cidade do homem. E o Papa expressa sua gratidão a todas estas pessoas dizendo muito obrigado a todos vós, guardiões de tantas portas, quer sejam portas de habitações, quer de igrejas, mas sempre com um sorriso, sempre mostrando a hospitalidade desta casa, dessa igreja. E assim as pessoas sentem-se felizes e bem-vindas naquele lugar. Na verdade, sabemos que nós mesmos somos os guardiões e os servos da porta de Deus, mas como se chama a porta de Deus? Pergunta o Papa e ele responde, Jesus, ele ilumina-nos em todas as portas da vida, inclusive nas portas do nosso nascimento e da nossa morte. Ele mesmo afirmou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta que nos faz entrar e sair, porque o redio de Deus é um abrigo, não uma prisão. A casa de Deus é um abrigo e a porta chama-se Jesus. E se a porta estiver fechada, digamos, Senhor, abre a porta. Jesus é a porta e faz-nos entrar e sair. São os ladrões aqueles que procuram evitar a porta. É curioso, diz o Papa. Os ladrões procuram sempre entrar por outro lado, pela janela, pelo telhado, mas evitam a porta, porque têm mais intenções e entram sorrateiramente no aprisco para enganar as ovelhas, para se aproveitar delas. O Papa disse, devemos passar pela porta e ouvir a voz de Jesus. se ouvirmos o tom da sua voz, estaremos seguros, seremos salvos, podemos entrar sem medo e sair sem perigo. Neste bonito discurso de Jesus, fala-se também do guardião que tem a tarefa de abrir ao bom pastor. Quando o guardião ouve a voz do pastor, então abre e faz entrar as ovelhas que o pastor traz consigo, todas, inclusive aquelas que se perderam nos bosques e que o bom pastor foi resgatar. As ovelhas não são escolhidas pelo guardião, nem pelo secretário paroquial, diz o Papa, nem sequer pela secretária da paróquia. As ovelhas são todas convidadas e escolhidas pelo bom pastor. O guardião também ele obedece a voz do pastor. Assim, poderíamos dizer que devemos ser como aquele guardião. A igreja é a porteira da casa do Senhor, não a dona da casa do Senhor. A Sagrada Família de Nazaré sabe bem o que significa uma porta aberta ou fechada para quem espera um filho, para quantos não têm abrigo, para quem deve fugir do perigo. As famílias cristãs façam, disse o Papa, da sua soleira de casa um pequeno grande sinal da porta da misericórdia e da hospitalidade de Deus. É precisamente assim que a igreja deverá ser reconhecida em todos os recantos da terra como a sentinela de um Deus que bate a porta, como o acolhimento de um Deus que não nos fecha a porta na cara, com a desculpa de que não somos de casa. Aproximemos-nos do jubileu com este espírito. haverá a porta santa, mas também a porta da grande misericórdia de Deus. Haja também a porta do nosso coração para recebermos todos o perdão de Deus e por nossa vez darmos o nosso perdão recebendo todos aqueles que batem a nossa porta. que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.